Podem até não gostar de você, mas não poderão te ocultar. Deus, ele manda falar assim pro teu coração nesta hora. Tem pessoas que por pura maldade e inveja, tem tentado colocar a mão sobre a tua vida pra te esconder, não é verdade? Esconder as tuas obras, tentar te prejudicar, tentar fazer com que o teu nome não seja conhecido, com que você não seja visto nesse lugar. Mas Deus manda dizer assim pra você, assim como alguém que não pode esconder uma luz debaixo da mesa. Deus manda dizer assim pra você nesta hora, não vão conseguir te ocultar neste lugar. Sabe por quê? Porque é Deus quem está te levantando e ninguém vai conseguir derrubar quem está sendo sustentado pela mão do Senhor nesse lugar. Você crê? Você crê nessa palavra? Entende que é pra tua vida? Então declara, eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Deus trouxe pessoas aqui pra ouvir esta palavra. Você está passando por batalha tremenda de perseguição, de inveja, de afronta, não é verdade? Pessoas se levantando contra você neste lugar, tentando te prejudicar de todas as formas, tentando te desanimar. Mas o Senhor, ele manda dizer pra você nesta hora, levanta a cabeça. Não fui eu que te coloquei aí onde você está? Não fui eu que te sustentei nesta caminhada quando você não conseguia nem sequer dar um passo pra frente? Não fui eu que providenciei quando você não tinha de onde tirar? Então por que você está preocupado com quem gosta e quem não gosta de você? Deus manda dizer que quem não gosta vai ter que aceitar. Porque é só o começo daquilo que ele está fazendo na tua vida. Muito mais, muito mais Deus manda dizer que está por chegar. Você crê, declara, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra. Deus manda falar pra alguém que está sendo perseguido. Por pessoas invejosas, caluniadoras, que estão aí tentando te paralisar no meio do caminho. E às vezes as atitudes e palavras machucam o teu coração. Às vezes os posicionamentos de algumas pessoas te enfraquecem aí neste lugar. Porém Deus te trouxe até aqui e diz, você não pode parar. Declara aí, eu não vou parar. Eu não vou parar. Deus manda dizer que quanto mais eles empenharem força contra a tua vida, Deus manda falar pra você que mais ele vai te abençoar. Ei, Deus fala pra você que por estes dias ele vai começar a soprar. E quem não te conhecia vai passar a conhecer. Quem não sabia do que você fazia nesse lugar vai passar a saber. Deus manda falar assim, vou eu, vou eu, citar o teu nome em reuniões que você nem imagina. Onde tentaram de todas as maneiras você não entrar no lugar. Onde tentaram de todas as formas te ocultar ou ofuscar. E Deus manda dizer pra você, sou eu que quero te revelar. Declara, Deus cuida de mim. Declara aí nos comentários, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus manda falar pra você, tentaram te ocultar. Tentaram te deixar no anonimato. Tentaram, ei, colocar a mão sobre a tua vida. Pra que ninguém te conhecesse nesse lugar. Não soubesse das tuas obras. Poderia até te indicar. Poderia até falar o teu nome, mas não fizeram. Por pura inveja. E Deus manda dizer, se eles não fazem, deixa que próprio Deus vai soprar. O teu nome, as tuas obras, o teu serviço, o teu produto, a tua casa. Ei, a honra que Deus tem pra tua vida. Deus manda dizer pra você nesta hora, não se preocupe. Sou eu que estou trabalhando assim como sempre fiz na tua caminhada. Eu sei que às vezes a força tá bem pouquinha. Eu sei que às vezes o ânimo tá indo embora. Eu sei que às vezes a vontade que você tenha de parar é de desistir. Porque você olha e diz, Deus, é tanta luta. É tanta sujeira. Que você tem vontade de recuar. Você diz, quer saber se eles se matam por isso? Deixa eles lá. Mas Deus manda dizer que tá te colocando lá pra fazer a diferença. Recebe? Deus manda dizer pra você, estou te colocando em um lugar pra fazer a diferença. Pra que saibam. Pra que saibam que sou eu que levanto os meus. Pra que saibam que eu coloco em lugares estratégicos. Ei, pessoas cheias do meu Espírito Santo, diz o Senhor pro teu coração. Deus manda falar assim pra tua vida. Levanta a tua cabeça. Alegra a tua alma. Porque eu não te deixo desamparado. Podem pelejar contra você, mas não prevalecerão. Vou repetir pra você receber. E se você toma posse e declara. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus manda dizer assim pra ti nessa hora. Podem pelejar contra ti. Podem pelejar contra ti, mas não. Deus manda dizer assim, mas não prevalecerão. Eles não vão prevalecer contra você neste lugar. Eles não vão vencer. Ei, aí essa guerra. Porque é Deus que por ti pelejará. Deus manda dizer, estão tentando de todas as formas. Te ocultar, te esconder, te prejudicar. Fechar a porta pra você não passar. Puxar o teu tapete. Te desanimar. Te desestruturar. Emocionalmente, financeiramente, fisicamente. De todas as formas que eles podem. Estão investindo contra a tua vida. Mas Deus manda dizer que ele é maior pra te sustentar. Declara, o meu Deus é maior. Declara, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. Ele é maior do que qualquer adversidade. Ele é maior do que qualquer investimento do inimigo. Ele é maior do que qualquer luta que Satanás levante contra você neste lugar pra tentar te paralisar. Deus manda dizer, estou eu. Soprando o teu nome. Abençoando as obras das tuas mãos. E aumentando, multiplicando ainda mais aquilo que eu já tenho te dado nesse lugar. Quem estava pensando que você ia ficar no anonimato vai ficar muito enganado. Porque o teu nome, Deus, vai soprar. Você crê? Declara. Declara aí. Essa palavra é pra minha vida. Declara aí. Essa palavra é pra minha vida. Deus manda falar pra você nesta hora. Ele vai soprar. Ele vai soprar. Ele vai soprar. Vai ter gente surpresa, surpreendida aí. Sabe por quê? Porque não imaginava onde Deus iria te levar. É coisa grande. Deus manda dizer pra você. É só o começo. Eles podem até não gostar. Mas não vão poder te ocultar. Você tá entendendo? Eles podem até não aceitar. Mas vão ter que respeitar. Porque essa história que você tá construindo é com Deus. E contra Deus eles não podem lutar. Recebe a palavra profética e declara aí. Se é pra você, declara. Declara aí. Confirma nos comentários com o teu amém. Amém. Queridos, deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. É. Coloca aí. O que você quer ver Deus soprando. Acrescentando. Multiplicando. Qual é o milagre que você quer ver Deus operando? Quero unir minha fé com a sua e orar com você nesse exato momento. Amém. Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Você me ajuda. Tá certo. E faz isso agora pra não esquecer. Vamos lançar a rede ainda mais longe. Deixa eu orar contigo nessa hora. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Pai. Porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Paizinho grande são as investidas do inimigo. Usando pessoas invejosas. Pessoas, meu Deus, maliciosas. Que tentam nos ocultar. Que tentam nos prejudicar, nos paralisar. Mas ninguém consegue esconder quem Deus quer revelar. E eu quero declarar. Deus vai começar a soprar o teu nome. Abençoar as obras das tuas mãos. Multiplicando de uma maneira que você nunca viu igual nesse lugar. Meu Deus. Não sei o que essa pessoa tá pondo aí nos comentários agora. Mas eu quero unir minha fé com a fé dela. Em nome de Jesus. E clamar. Meu Deus. Realiza, concretiza, faz. Entregue essa benção, essa graça. Esse favor. Na palma da mão desta pessoa. Em nome de Jesus. Se você ora comigo, confirma. Aí nos comentários. Conte o amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Tchau.